e aí pessoal sejam bem vindos trazendo mais um vídeo pra vocês é um vídeo rápido pessoal mais um é pra só pra dizer pra vocês que o facebook lançou é uma opção beta é com a nova interface modo escuro eu tô testando aqui pessoal no meu pc estou trazendo pra vocês pra você que tem o facebook que gosta de usar o facebook corre lá e ativa essa opção pessoal e vê e dá o seu feedback né é só pra você ter uma idéia de como está funcionando a interface nova do facebook é uma interface beta mas você pode dar o seu feedback ao próprio facebook tem uma tem opções lá é como difícil de usar e outras outras opções pessoal você pode estar dando seu feedback ao sair dessa opção beta mas é isso pessoal para vocês essa opção é uma opção para testes você clica nela e automaticamente a interface muda e também pessoal tem uma opção black eu já mostro tô mostrando aqui no vídeo pra vocês e vocês vão testando aí pessoal para ver o que vocês acham eu gostei muito dessa opção para deixar a tela escura justamente pelo pela claridade que a página facebook da você assim tão branca mas eu gosto e você que tá aí nesse momento é abrir lá o seu facebook indico vocês a estar testando também pessoal valeu pessoal se inscreve no canal deixa o like e obrigado até o próximo vídeo